Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros Estamos com o Ford Focus, essa é uma versão hatch, ano 2012, motor 2.0 De 140 cavalos, ou melhor, mais de 140 cavalos Um carro com design esportivo, ainda um design moderno para um veículo dessa categoria Para você que está interessado e quer saber mais informações e preço Tem que correr lá em nosso site classificarros.com.br Lá você vê mais fotos, pode simular financiamento e enviar a proposta Vai diretamente para o proprietário desse veículo É isso mesmo, esse carro está vendo através do direct E você pode negociar ele diretamente com o proprietário Mas se você tem um veículo na troca e precisa financiar Nós da Classificarros te auxiliamos na negociação Comprando o seu carro e financiando a diferença em parcelas que cabem no seu orçamento Estamos falando aqui de um carro completo, categoria hatch médio Detalhes cromados na parte frontal, faróis de neblina Rodas de liga leve, aro 16 Pneus novíssimos, a gente vê aqui nos detalhes os pneus novos Com um carro que desde essa época já tinha repetidor de seta E também chave presencial A chave presencial do Fox é essa, com abertura das portas e do porta-malas A gente vai ver a parte interna agora para você ver que é um carro muito bem conservado Carro motor 2.0, ano 2012 Acabamento em couro, detalhes em couro aqui nas portas também Vidros elétricos dianteiro e traseiro Retrovisores com ajuste elétrico Os bancos com acabamento em couro O banco do motorista conta com ajuste de altura elétrico, inclusive Um veículo que oferece ótima dirigibilidade Aqui na frente nós temos airbags frontais e também freios ABS Veículo 2012 com apenas 130 mil quilômetros Para muitos, quando passa de 100 mil, a pessoa acha que é muita quilometragem Mas se você fizer as contas de 2012 até 2023 E você dividir pela quantidade de quilometragem Você vai ver que foi pouco rodado na média de anos E além disso, o que vale também é a conservação geral do veículo Que a gente nota nesse carro E também o histórico de mecânica e manutenção Que você pode falar diretamente com o proprietário E atestar a qualidade do carro Aqui no painel nós temos um som bem completinho Que já na época também já vinha com o My Connect Ou seja, a gente consegue conectar bluetooth nesse carro Tudo som original Ar-condicionado digital Dual Zone Vamos só confirmar aqui Mas nós temos exatamente a temperatura de um lado E do outro Separadamente Um carro bem tecnológico Pelo seu ano Aqui nós temos o câmbio Ele é automático de quatro marchas Para a lateral A gente tem a função de modo manual Que dá para fazer a troca de maneira mais esportiva Ele possui sensor de estacionamento De ré Vamos voltar aqui no parking Porta objetos A partida do carro, como eu havia mencionado Ela é sem chave, ela é presencial Basta pressionar o botão de partida Também porta copos na parte central Apoio de braço Com mais porta objetos Aqui o porta luvas com iluminação Quebra sóis com espelho e também iluminação Aqui desse lado também Mais um quebra sol com espelho e iluminação Um carro que oferece ótima dirigibilidade Para você que busca conforto E ótimo custo benefício Num carro automático Pode ter certeza que aqui você tem uma ótima opção Detalhe aqui atrás do volante Nós temos também Os comandos de som Assim como nos carros da Peugeot, por exemplo O comando de som fica bem aqui atrás do volante Acessível também, muito fácil E aqui desse lado Vamos só confirmar Aqui nós temos os comandos do computador de bordo Que a gente vê ali no painel Aqui na lateral nós temos os comandos da iluminação Faróis, acendimento automático Iluminação do painel E ajuste do foco do farol A altura do foco do farol Ele tem desemassador e limpador traseiro também Vamos aqui a parte traseira do carro Para mostrar para vocês O espaço que ele oferece aqui atrás Ele oferece um bom espaço Para um carro hatch, inclusive O banco traseiro Conta com três apoios de cabeça Cinto de segurança de três pontos Para todos os ocupantes Inclusive desse lado aqui Banco rebatível Em dois por um Dois encostos e um do outro lado Aqui nós temos cinto de segurança De segurança de três pontos para todos os ocupantes Esse apoio de braço Que ainda traz porta-copos e porta-objetos Geralmente item que só vem em carros e sedãs Aqui A gente consegue se acomodar muito bem Mesmo tendo um metro de altura Um metro e oitenta de altura Com um metro e oitenta lá na frente O banco ajustado também para um metro e oitenta Ele oferece muito conforto para todos os ocupantes Aqui atrás Aqui atrás um pequeno porta-objetos E um ótimo porta-mala Se você quer mais informações a respeito de litragem Potência de motor Nós temos informações técnicas Aqui na descrição desse vídeo Ou ainda em nosso site Classificarros.com.br O espaço do porta-mala A gente vê que é um carro que oferece um ótimo espaço Aqui Porta-malas muito parecido Até com alguns sedãs O step Já com uso Mas muito bem conservado Os equipamentos para troca de pneus Para você que está interessado Quer ver esse carro pessoalmente Fazer um test drive Pode agendar sua visita Através do nosso telefone 19 3243-6665 Lembrando que nossa loja fica em Gambinas Na rua Carolina Florença Número 410 No Jardim Guanabara Local de fácil acesso Para você ver esse carro pessoalmente Também tirar suas dúvidas Com nossos consultores Que vão te ajudar na negociação Seja com troca, financiamento ou à vista Essa é classificar os negociando veículos E fazendo amigos